Estação TJ informa. Uma parceria entre o Fórum de Alto Araguaia e o Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Estadual de Mato Grosso, o NEMAT, garante atendimentos gratuitos à população carente que não tem condições de pagar os custos de um advogado. Durante a pandemia da Covid-19, uma centena de atendimentos foram realizados. Destes, apenas 20 casos seguiram pela via judicial. Os demais foram resolvidos através de orientação jurídica ou conciliação. A juíza e diretora do Fórum de Alto Araguaia, Marina Carlos França, destaca que a parceria é mais um canal de acesso do cidadão com as leis, direitos e deveres e também conscientiza os acadêmicos sobre a atuação ética e humanitária. Ele é muito importante, tanto na formação dos alunos que precisam do seu estágio, que precisam dessa prática para a vida profissional, e também para a cidade. Outra forma de participação dos alunos é através das audiências. Nos plenários também do Tribunal do Juro, eles estão sempre presentes. Segundo o coordenador Marlon Paniago, cerca de 80 alunos participam das atividades do Núcleo de Práticas Jurídicas da Unemate. O Núcleo de Práticas Jurídicas foi instituído em 2019, desde o início, com a parceria da Comarca de Alto Araguaia. Essa parceria com o Judiciário é de suma importância para os alunos, viabilizando não apenas sua formação acadêmica, mas a integração com a comunidade, dando-lhes vivência e conhecimento da realidade local, mesmo antes de se formarem. Devido à pandemia, o Núcleo realiza os atendimentos de forma virtual, por e-mail, telefone e ainda pelas redes sociais da Universidade. Com informações, Helene Coimbra.